A justa palavra talvez restaure a crença de Deus em nós, pedi licença à morte, pedi perdão à vida, mas não tive notícia de quem eu queria me salvasse. E ainda hoje, só quem me reza, as entortadas linhas da poesia. Um poema de Miyakoto na Antena 2. Miyakoto não vai estar presente nesta sessão, mas vale a pena lembrar o essencial, não tenho? A sua poesia vai estar na Casa Comum da Universidade do Porto, às nove e meia da noite, uma noite no pátio do museu, com o coletivo de poesia poetas a várias vozes. António Costa Santos, que há de regressar às nove da manhã para fixar esta e outras rotas. Até já, António. Até já. Para logo à noite, inescapável também, o concerto do coro Cetóbriga, o coro de câmara, em Setúbal, na sede de Setúbal, às nove da noite, na abertura do ano jubilar de Ocesano, 2025. Vai marcar presença o Bispo de Setúbal, Dom Américo Aguiar, e há de marcar presença também o compositor, autor desta peça, que queremos ouvir mais adiante, um concerto. It's Hard to Slow Down, com o violoncelista Vasco Franco, que também comparece esta manhã na Antena 2, mas antes de mais, Tiago Ribeiro, o compositor, que também faz parte do coro, e que deixa aqui o repto para não falharmos este encontro em Setúbal. Convido toda a gente a ir ao concerto do Cetóbriga Chamber Choir, em Setúbal, às 21h, na sede de Setúbal. O que é que podemos esperar desta terça-feira? Muita música, muito ânimo e muita vontade de todos os coralistas, muitos toalenses e muitos lisboetas. Como é que sente essa experiência de cantar em conjunto com estas vozes tão operadas? É fantástico porque, na criação do coro, a intenção foi logo essa, foi estar mais presente como coralista e com as mãos mais postas na música do que no papel. Então, cantar, para mim, é sempre excelente para estar em contato com a música diretamente. Quando é que nasceu este coro? Este coro nasceu há três anos, em 2021. Momentos mais memoráveis até agora? O nosso concerto na Polónia, que foi fantástico e cantámos no Norsup, uma bela sala enorme. Vamos lembrar aqui uma peça que já tenham cantado, que faz a parte do repertório do coro, por exemplo? Cantámos na Polónia o Réquiem de Verde, que foi espetacular, foi espetacular com a orquestra. Convido toda a gente a ir ao concerto do Stobriga Chamber Choir em Setúbal. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, sou o Vasco Ferrão, sou o Valancelista Onde é que se conheceram? Vasco? Conhecemos-nos em Londres, curiosamente, somos os dois portugueses, mas conhecemos-nos quando o Tiago foi estudar para Londres, eu já lá estava há algum tempo, há cerca de dois anos, ele entrou no meu terceiro ano, foi? Segundo, segundo, segundo ano. Tiago Ribeiro, compositor, nascido em 2002, o Vasco também nasceu em 2002, conheceram-se em Londres, o que é que foi estudar em Londres? Eu fui estudar composição para a Guildhall, para a mesma escola que o Vasco, vim de Setúbal. De Setúbal para Londres? De Setúbal para Londres, é uma história engraçada, mas vim do Conservatório Regional de Setúbal, depois ainda tive um ano a fazer o meu primeiro ano de licenciatura na Esmel, e depois sim decidi ir para a Guildhall School of Music and Drama. Por uma razão muito prática, concreta, havia lá algum mestre importante? Sim, sim, para mim, todos os professores da escola têm um portfólio que me parece bastante interessante, mas o professor com quem eu estudei e que mais me relacionava foi o Richard Baker, pronto, me ensinou muita coisa, e o objetivo sempre foi ir para Londres, conhecer músicos interessantes como o Vasco e como outros amigos. Mas ainda não sabia que ia encontrar lá o Vasco. Vasco, que respetativas é que tinha? Porque há grandes mestres de violoncelo em Portugal. O que é que fui buscar à Guildhall? O que é que eu fui buscar? Portanto, a maneira como eu escolhi a faculdade para onde fui estudar, entretanto, eu queria fazer violoncelo e direcção de orquestra ao mesmo tempo. Eu estava sempre a planear ficar em Portugal. Como o Bruno Borralhinho, de resto. Exatamente, exatamente. E mestres como o Pedro Carneiro também, que ele também lá andou, e o meu professor de direcção de orquestra... Certas profissões. Exatamente, mas o professor, curiosamente, o professor de timpanos dele acaba por ser o meu professor de direcção de orquestra também. Sim. Portanto, é engraçado. Então, acabei por ir para lá e acabei por descobrir o Adrian Brandl depois de querer... O filho de Alfredo, o pianista, sim. Sim, sim, sim. É verdade, sim. Acabei por descobri-lo a seguir a minha intenção de estudar para lá. E depois, encontram-se um belo dia em Londres e a origem do concerto, It's Hard to Slow Down, que em português daria qualquer coisa, Tiago? Como é difícil abrandar, é difícil parar. E foi mesmo difícil abrandar. Como é que surgiu este concerto? É num contexto académico? Exatamente. Na Guildhall, as peças que os compositores compõem são divididas em vários módulos, em vários formatos. E agora esta última peça do terceiro ano será sempre, e faz parte do programa da escola, ser composta para uma pequena orquestra, um pequeno ensemble de 15 instrumentos. Um ensemble da escola? Exatamente. Dirigida pelo lendário Jack Sheen, não é? Exatamente, Jack Sheen. Compositor e maestro. Compositor e maestro, que fez várias sessões connosco de consultoria da peça e seguiu a obra por perto, o que foi muito, muito, muito bom. Acatou os conselhos dele? Acatei os conselhos dele. Por exemplo, em que área? Para mim, em termos de composição e em termos de direção, mas também na forma como ele trabalha a peça, como ele faz o workshop. Porque é muito interessante a forma como ele pega nos músicos e está sempre disposto a fazer qualquer tipo de música. Então, ele deixa os músicos muito confortáveis e deixa o próprio compositor muito confortável a dominar a peça. O compositor Tiago Ribeiro ficou confortável. E o violoncelista? Vasco, no meio disto tudo? Foi uma experiência um pouco agridoce, porque eu nunca tinha trabalhado com técnicas estendidas ao nível da eletrónica. Vamos lá, antes de codificar um pouco para os leigos. Técnicas estendidas ao serviço de eletrónica, vamos lá, como é que isso pode ter? Nós, basicamente, nós tínhamos todas estas possibilidades de usar a eletrónica na peça e o Tiago, na altura, até ficou um pouco assustado, porque nós, basicamente, nós passámos muitas horas a brincar com uma pedaleira de guitarra elétrica que acabámos por usar na peça e passámos várias horas a experimentar todos os efeitos que eram possíveis usar. Se usa bastante no contexto da música pop, do rock, mas na música erudita, não é assim tão comum, não é? Exatamente. Mas o Tiago, mesmo assim, eu acho que pode explicar isto melhor do que eu, mas ele não queria um efeito de exaustão dos efeitos eletrónicos, porque queria, na mesma que o violoncel fosse, entre aspas, a personagem principal. Era mesmo isso? Era mesmo isso, porque quando pensámos na opção de utilizar a pedaleira, foi muito entusiasmante, lá está, mas pôs medo, mas... Não foi bem medo, foi mais receio. Foi mais receio, foi mais receio. Respeito. Mas o violoncelo, queríamos sempre que fosse a personagem principal da peça, então a pedaleira foi utilizada como, o Vasco estava a dizer, técnicas estendidas, no sentido de estender um pouco o leque de... Ampliar o efeito, talvez. Exatamente, e de sons que podíamos fazer com o violoncelo. Então foi utilizado como uma ferramenta para fazer com que a peça fosse mais prolífera em termos de som. Até que chegou o momento da estreia. Exatamente. Memórias é que guarda esse dia, já agora? Foi muito interessante, eu estava um pouco nervoso, por acaso até a pedaleira com que nós estávamos a estudar não funcionou no dia, porque houve um problema técnico. Um capricho. Isto é sempre, pronto, claro que já sabia que ia acontecer qualquer coisa dessas, mas tínhamos ali uns 10 minutos e conseguimos... Mas há um engenho lusitano e inglês que dá para resolver isto, não é? Sim, um colega meu da escola que tinha outra e resolvemos aquilo muito rápido e isso também é a parte, eu acho que é a parte interessante, estarmos num ambiente todo de vários compositores e vários instrumentistas, todos os alunos, é porque estamos todos a ajudar-nos uns aos outros, então acabou por ser uma estreia impecável. É uma peça que queremos ouvir na íntegra, à volta de 10 minutos, sensivelmente. Dificuldade maior desta peça para o solista, neste caso, Vasco Ferrão? Ui, dificuldade maior desta peça foi... Porque o computador não facilitou a vida, não é? Não, nem para isso. Sabia para quem estava a escrever? Não, nem para isso. Eu acho que foi, no fundo, a análise da peça, porque há muitos temas que são fragmentados, alguns que são desenvolvidos, outros que se inserem em padrões, e eu acho que a dificuldade maior foi mesmo identificar onde estão os padrões. Eu não consegui memorizar a peça exatamente por essa razão. Outra das dificuldades foi que eu tinha... Eu estou habituado a tocar sem pedais, sem nada, não é? Com os pés apoiados no chão. E desta vez, como eu não podia virar páginas, porque a peça... O grafismo da peça não facilitava isso, porque estou sempre a tocar de início ao fim. Tive de usar um pedal com o iPad, e controlar o pedal do iPad, mais a pedaleira dos efeitos, não foi tarefa fácil, mas foi algo que, pronto, acabei por gerir. Vê-se muito hoje em dia os solistas a fazerem movimentos acrobáticos, não é? A manipular em computadores e outros instrumentos, para além dos seus próprios instrumentos. Os andamentos estão encadeados, digamos assim, mas se tivéssemos que fazer uma separação, seria talvez três andamentos, se estou a bem pressentir, não é? Eu dividiria a peça em dois momentos e três andamentos, mas o contínuo da peça vai de encontro ao conceito do It's Hard to Slow Down, de ser difícil a andar, no sentido de que o Vasco, o violoncelo, está sempre a puxar a peça e o ensemble tenta puxá-lo para trás. Isto reflete um pouco a nossa vida em Londres, sempre acelerada. E até o processo de ensaio. Exatamente, e o processo de ensaio. Foi bastante condensado. Tiveram tempo para o ensaio, tiveram tempo suficiente. Nunca é suficiente, não é? Nunca é suficiente. Foram umas semaninhas, não é? Sim. Com a orquestra foram apenas, foi cerca de uma hora. Exatamente, ou seja, foi uma hora para cada computador e depois a apresentação. Com a orquestra da escola, a Guildhall School Ensemble. Regressamos daqui a pouco. Vamos ouvir este concerto, com o título que o Tiago Ribeiro vai dizer para nós, primeiro em inglês e depois numa tentativa de tradução. It's Hard to Slow Down, É Difícil Abrandar. O Tiago Ribeiro vai dizer para nós, É場今. O Tiago Ribeiro vai dizer para nós, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto